Sou ator, em busca de uma oportunidade, só quero uma chance E ó, eu vendo garrafas, te entrego na tua casa Passa até o trabalho do Correio, nosso Rio de Janeiro, minha mandala, que coisa linda Entrego na sua mão, ajuda a sobreviver, trazer o pão de cada dia pra minha família Tem um pastelzinho na rua, isso que você viu? É o que todo mundo faz, muita gente que tenta aí sobreviver dignamente do seu trabalho Você que tem família sabe que quando a gente tá no veneno, não pode ter vergonha E humildade não é defeito, qualidade Fica aqui o recado